Pegar um pão forte, lindo! Olha eu aqui de novo Pesa madrugada Procurando o seu beijo De balada em balada Olha eu aqui de novo Pesanhando a minha vida É só você chamar Que eu vou viver a sua vida De novo Olha eu aqui de novo Pesanhando a minha vida Procurando o seu beijo De balada em balada Olha eu aqui de novo Pesanhando a minha vida É só você chamar Que eu vou viver a sua vida Pesanhando a minha vida Tchau, tchau.